Meus amores, sejam todos bem-vindos ao Baú das Dicas. Vocês sabiam que é possível fazer pudim em apenas um minuto e meio? Pois é, é possível sim! E aqui no Baú das Dicas, vou ensinar vocês. Vamos lá? Vamos começar acrescentando duas colheres de sopa de açúcar. Coloque o açúcar na xícara. Vamos colocar também duas colheres de sopa de água. E agora é só misturar tudo muito bem. Vocês vão ver, gente! Fica maravilhoso esse pudim! Em seguida, vamos levar para o micro-ondas por dois minutos ou até caramelizar. Aqui, pessoal, estamos fazendo a calda caramelizada. E reserve, tá? Agora, em uma outra tigela, vamos colocar um ovo. E oito colheres de sopa de leite integral. Seis colheres de sopa de leite condensado. E com um garfo, vamos misturar muito bem até o leite condensado e o ovo dissolver por completo, tá? Vamos mexer muito bem até ficar homogêneo. Vamos reservar. Agora, com a calda caramelizada pronta, vamos untar muito bem essa xícara, né? Com o caramelo. E em seguida, vamos adicionar a massa que acabamos de fazer. Gente, dá certinho, viu? A quantidade. Prontinho, agora vamos levar para o micro-ondas por apenas um minuto e meio. Aqui em casa, eu chamo de pudim de caneca. Gente, é uma delícia esse pudim. Fica super cremoso e vale muito a pena fazer. Sabe por quê? Porque economiza no bolso e também no gás, né? O gás tá muito caro na casa de vocês? Me conta aqui nos comentários quanto que tá o gás aí. Olha que delícia, fica super cremoso, viu? Não esqueçam de levar na geladeira também um pouco. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial baú das dicas. O nosso Facebook e o YouTube, baú das dicas. Gratidão a todos pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!